Olá, eu sou o Flumineto! Seja bem-vindo pra mais um vídeo. E muito obrigado à EA por patrocinar esse vídeo aqui. Hoje, eu vou jogar um jogo que promete e muito. O jogo se chama Rocket Arena. E eu tô aqui, ó. O Bruno configurou tudo pra mim, pra ficar tudo bonitinho aqui pra jogar. O jogo bonito, ó. Tô aqui preparado, pera aí. Vamo lá, já... Eu já vou começar? Mas, já? Meu Deus, eu já dei play sem querer. Tá bom, vambora. Cara, primeira vez que eu jogo na vida. Eu fiz um tutorial. Mentira, eu não vou mentir pra vocês. Eu fiz um tutorialzinho, eu aprendi a atirar no alvo. E aprendi a pular. E a atirar no chão pra pular também. É um jogo em lançamento, gente. É um multiplayer com foguetes. E ele é crossplay. Significa que você pode jogar com seus amigos, mesmo que vocês estejam em videogames diferentes. Tipo, eu tô usando um PC. A pessoa pode usar um videogame, pode usar diferentes aparelhos pra jogar um com o outro. PS4 e Xbox One. Então, ó, o link pra quem quiser jogar, tá aqui na descrição, tá? Vambora. Tô esperando aí pra começar a partida. Tá buscando partida. Vai começar, hein. Ok. Defenda o baú. Quem eu sou? Como é que eu escolho quem eu sou? Tá, aqui. Ah, aqui em cima. Quem eu sou? Esse aqui é o que mais parece comigo. Eu vou com esse aqui. Eu sou tão bonitinho? Eu sou tão bonitinho? Parece eu quando tinha cabelinho? Minha testa tá brilhosa. Meu Deus do céu, qual eu tô nervoso, gente. Os oponentes. Não tem bote não, tá, gente? É adversário mesmo. 3, 2, 1... Ok, gol. O que que eu faço? O que que eu faço, gente? O jogo nem foi lançado ainda, ninguém sabe direito como é que joga. Ai! Tomei um tiro na minha cara! Por quê? Não deu nem tempo de atirar. Pego, pego. Cheguei. Ai, uma bomba! Ai, uma bomba! Aqui! Aqui, meu pai do céu! Pera! Ah! Por que que eu morri? Pera aí, eu tô indo, meu Deus! Ai, eu morri, eu volto pra minha base, é isso? Sai! 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 Eu matei alguém e não sei. Eu não sei jogar! Pera aí, calma. Meu Deus, o jogo é divertido, mas eu tenho que aprender. Ali, 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 ali! Carrega! Ai, tomei um tiro que eu saí voando que nem uma bomba! Pera aí, filho! Para de me fazer de meu tratado! Para! Tô coletando as moedas, vai! Coleta as moedas, Felipe! Coleta as moedas! Coleta as moedas tudo! Tô coletando moedinha. Moedinha me dá moeda, 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 moeda... Pra que que eu vou fazer essa moeda? Tem um banco no jogo, meu Deus! Que que é isso? Ah, eu caí numa armadilha, eu sou muito burro! Quem tá me atirando? Sai daqui, rapá! Palhaço! Ih, eu tô atirando no meu amigo. Gente, eu sou muito burro. Eu preciso saber se eu tô ganhando ou se eu tô perdendo, eu não faço a mínima ideia. Dá tiro nele! Ah! Acho que eu morri. Não, não morri não. Agora eu acho que eu morri. É, agora eu definitivamente morri. Agora eu tô bem mortão mesmo. Sai! 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 Meu Deus, quem tá me atirando? Você, você, você! Eu sou melhor do que você! Eu passei três anos na Escócia pra ele não jogar esse jogo, rapá! Não! Aaaaaah! Cadê ele? Aaaaaah! Por que que o componente tá na metade da vitória? Como assim? Ai, tomei um míssil na puça, peraí. Por que que eu não consigo matar ele nunca, mano? Ele não morre. Ele é o Highlander! Ninguém me falou que eu podia escolher o Highlander! Aaaaaah! Quantos eu já matei? Eu já matei pelo menos uns 18. Tenho certeza. Pelo menos uns 18 eu já tirei a vida. Pai, cadê? Cadê esse safado? Cadê ele? Sai! Sai daqui! Diaba! Diaba! Eu tô contra dois! Não, ele pegou! Ele pegou! Por que que ele pegou? Alguém me ajuda! Toda vez que eu vou matar, acaba minha munição! É pra pegar as moedas, Felipe! Pega as moedas! Ai, meu Deus! Eu não paro de tomar tiro! Morri de novo. Aaaaaah! Ainda bem que eu tô na conta do Bruno. Os oponentes tão perto da vitória? Como assim, gente? Por que que os oponentes tão perto da vitória? Sério. Alguém me explica. Como é que pode um negócio desse? Toma! Toma! Tó... Acabou. Eu ganhei! Eu fui o campeão! Fui eu! Cadê? O cara vê quem foi o melhor do... Eles ganharam. Tô... 250 contra 153. Que sacanagem! Eu fui pro nível 2, pelo menos. Eu joguei muito. Eu fui muito bom. Eu quero ver quantos eu matei. Cadê? Aqui, ó. Eu peguei 5 pontos do baú do tesouro. Peguei 21 moedas. Eu não matei 1, mano. Knockout 0. A Iceless Milk Tea fez 2 knockouts. Mas olha quanto dano eu causei. 717 de dano. Ela roubou minhas mortes. Quando eu ia dar o knockout, ela ia lá e dava o knockout no meu lugar. Por isso que ela ficou com a knockout aqui, ó. Porque eu fui o que mais causei dano no nosso time. Palhaçada. Vamo pra outra partida. Isso é um absurdo. Eu preciso me acostumar, gente. Entendeu? A minha idade, às vezes, ela é problemática. Quando eu tô vendo uns negócios acontecendo aqui na tela, no outro lado tá acontecendo outra coisa... De repente eu fico confuso. O link tá na descrição pra quem quiser jogar. Ah, fala sério. Eu não fui mal não, cara. Primeira partida que eu joguei na minha vida. E eu fui o que mais causei dano no meu time. Tá. Eu sou um Professional Rocket Runner. Me respeita, eu, hein. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou treinar contra bot. Porque assim, eu me preparo, entendeu? Eu vou deixar um bot no difícil. E um bot meu também no difícil, né? Porque tá de sacanagem, né? Então, vambora. Vamo ver se eu consigo iniciar a partida. Vamo lá. Vamo ver se eu ganho com bot. Tem um bot que é difícil. Eu não sei quem ele vai ser. Eu acho que eu só perdi porque o meu personagem não era o melhor de todos. E não capturou minha essência. Oi? Tá bom. Ok, tem que nocautear os oponentes pra ganhar. Ih, vou jogar no meio do Titanic? Quem eu vou jogar? Com quem eu escolho? Pera aí. Caraca, tem aqui um maluco muito grande. Olha isso, gente. Ai, gostei. Mas eu gostei. Vou com essa mina aqui. Vambora. Vambora. Partiu. Partiu! Pô, os bots são robozinhos, mano. Vambora. Cadê eles? Cadê? Bora, bora. Mostra a sua força, Felipe. Mostra a sua força. Mostra! Aê! Dei nocaute em um. Dei nocaute em um, mano. Peguei um na porrada. Dei nocaute em outro. Duplo KO. Duplo KO, eu menti duas vezes. Duplo KO. Por que que a minha arma é lerda? Meu time sai lerdo. Meu Deus. Acerta ele. Acerta esse sacri... Pata, derrota o KO. Mano, eu sou muito calzeira. Acerta esse aqui. Acerta esse aqui. Ai, tomei. Toma. Toma. To... Toma. Toma. Aqui, aqui. Não, 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 eu vou morrer. Nooooooou. Droga. Tudo bem. Felipe, você já deu 36 KO's. Você é muito mentiroso. Vambora. Cadê? Aqui. Aqui. Acerta. Acerta. Atirei. Isso, usei poder especial, rapá. Aqui tem poder especial. Ai, vou morrer. Não, peraí. Não, 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 não. Ai, eu morri porque eu caí no Titanic. Droga. Eu preciso aprender os poderes de cada personagem, de cada herói, gente. Toma, toma. Toma, 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 toma. Ô, meu Deus. Cadê? Aqui. Cadê meus amigos, hein? Eu tô lutando sozinho aqui, nessa palhaçada? Eu não tenho suporte, não. Ah! Eu nem sei se eu sou de suporte, ou se eu sou de tanque, ou se eu sou de tiro. Eu não sei, eu não faço a mínima ideia. Morra! 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 Caô! Mandei caô! Peraí, que eu tô com o meu golpe aqui especial, ó. Eu virei uma raia. Aê! Toma! Trouxão! Trouxão! Toma, mais uma! Mais um caô. Eu sou muito boa! Cadê? Reforço de velocidade. Peguei o reforço de velocidade. Cadê os inimigos? Cadê os inimigos? Agora eu vou usar bandana ninja. Toma, toma, seu otário. Aqui. Timbalamaceira, lagaçá! Ah! Vai morrer, trouxa! Vai morrer! Morreu! Otário. Peraí, tem mais um aqui. Ah! Mata! Pega isso aqui! Pega isso aqui! Peguei! Caô! Dei um duplo caôzão. Eu tô com um poder que é o duplo presente. Usar o mega presente. Pra que que serve o mega presente? Eu não sei. Peraí, tem mais um ali, ó. Morra! Caraca que passou três mísseis voando, zunindo na minha orelha, gente. Usa o mega presente! Morre! 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 Toma! Iiii! Eu vi... Eu viro uma raia, mano. E aí, eu dou um golpe superespecial do poder lagosta. Nem ideia. Eu dei assistência de nocaute. É que nem futebol, eu dei assistência pro meu companheiro. Botei uma mini explosiva aqui, hein. Botei outra mini explosiva aqui. Cuidado, hein, amigos. Toma, 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 toma. Ah, quase! Vai, vai, vai! Toma! Mata os robozão! Usei o mega presente! Toma, vai ser meia! É isso, eu compro uma meia de Natal, ele fica triste e toma dano. Aqui, vai! Tomaaaaa! Poder da raia, matei dois! Tamo com 16 K.O. contra oito deles, hein. 17x8. Tamo perto da vitória. Raia. Meu Deus do céu, meu time é muito bom. Meu time é muito bom, mano. Meu time é muito calozeiro. Vambora, raia! Ohhhh! Pimba lá, pimba! O poder da raia é maravilhoso, gente. Olha isso aí, eu passei três anos na Escócia aprendendo a dar esse poder aí. Ai, 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 ai. Pera aí. Tô tomando dano, tô tomando dano, tô tomando dano, tô tomando dano, tô tomando dano. Eu não sei quando eu posso usar o poder da raia. Eu tenho que aprender, eu tenho que descobrir. Como é que eu recupero minha vida, meu Deus? Bomba, bomba. Ih, eu taquei bombando um amigo, que burro. Ok. Com licença! Quero ver... Agora, meus Scouts. Eu quero ver o quanto eu fui bom. Pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim. Cadê? 20x8. Chora! 11 nocautes. 11 nocautes. 4 assistências, 8 melhor sequência, 2 recuperações, melhor jogador da partida. Com licença. Cês viram que assim, é mais divertido quando é online. Mas, quando cê joga contra robô, cê pode, né, melhorar sua prática do jogo. Então, eu vou fazer uma última partida agora contra todos os robôs no difícil. Todos os robôs, vambora. Todo mundo no difícil. Eu gostei dela, mas agora eu vou usar outro. Agora eu vou usar esse moleque aqui. Vou usar esse garoto aí. Eu não sei qual é o poder dele. Vamo ter que descobrir, gente. Vamo ter que descobrir jogando, que nem eu fui com a mulher da Raia. Ela virava uma Raia e... Tchuuu! Agora eu sou um adolescente. Cês vão sentir o poder da puberdade? Vambora, vambora. Isso, já pego o item. Isso... Isso, isso, é... Esse poder me dá velocidade. Vambora, 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 vambora! Ih, meu Deus, que que eu fiz? Que que eu fiz, meu pai? Eu saí voando! Eu saí pro... Ah! Ai, Jesus! Atira! Atira nesse safado! Eu quero saber qual é o meu poder especial, pera aí. Eu quero dar o meu poder especial. Ih, o poder especial ali tá com a jarra, mano. Eu tá com a jarra de suco no cara, mano. Por que que esse poder é especial? Por que que seria especial tacar a jarra em alguém? Ih, meu pai, que que houve? Eu teletransportei? Como é que eu teletransportei? Eu não tô entendendo nada. Pera aí, esse moleque não é bom não, mano. Pera aí. Ah! Esse moleque é esquisito. Como é que eu recupero a minha vida? Bota a mina explosiva. Ah! Taquei a jarra de novo! Assim fica difícil, eu não sei o que que a jarra faz. Dei uma assistência, uma assistência. Assistência tá bom. Eu não preciso ser o Romário, eu posso ser o Bebeto. Mata! Mata! Acertei! Acertei! Aê, matei o primeiro! Vambora, moleque! Que isso, garoto. Mostra a sua capacidade incrível. Eu tô com uma bomba aqui pra tacar em alguém. Cadê os inimigos? Cadê meus inimigos, gente? Aqui. Taquei a bomba! Taquei a jarra! Toma uma jarra na sua cara! Mega impacto! Caôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô! Aqui é no caôôôôô! Toma, toma! Meu Deus, eu uso o mega-poder. Às vezes eu no teletransporto, eu não faço a menor ideia de pra onde. Ai, acertei meu amigo, peraí. Acho que não dá pra acertar o amigo, não. Toma ali uma mega bombaaaaa! Ai, tomei também. Peraí, para de me atirar! Caô, caô, dei caô, dei caô. Mais um morreu, hein. Eu vi mais um morrer ali, hein. Tô com mais uma mega bomba aqui. Cadê? Toma! Toma, seu cagoaçaça! Sinta o poder da falta de banho, adolescente! Iiii! Aê, mais um caô! Meu time é muito bom, rapá. Cadê? Mais um caô! Meu Deus do céu, eu tô jogando muito. Pega o item, Felipe. Isso, mais uma bomba. Cadê eles? Cadê os inimigos? Me traga, inimigos! Ih, peidaram. Peidaram em uma farofa. Toma! Toma! Ih, meu Deus, ele tá atrás de mim. Ai, caraca! Eu virei uma bolha de ping-pong. Peraí! Ai, tomei um míssel na fuça! Meu Deus do céu, que é um míssel, me acertou na entranha do ventre. Opa, laiá! Vambora, Felipe. Você vai ser o melhor de novo. Você vai ser o melhor, você é um campeão, Felipe. Taca a jarra nele, Felipe. Isso. Ah, é teletransportar mesmo. O meu poder de coisa é teletransporte mesmo. Caô! Ei, peraí, 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 peraí! Peraí, peraí, não morre, não. Quase que eu morri, tu viu que eu me salvei na esguicha ali do Cabeloli? Cadê? Ai, tomei! Sai daí, querido. Isso, toma! Toma na sua cara! Toma na sua cara! Tá, o poder... O poder especial dele não dá... Toma mais um caô! Acerta, acerta! Mega impact! Caô! Caôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Toma, seu trouxa! Yeah! Yeah! Yes! Marioooooooooo! 20x6! Olha, foi todo um, tudo... Botei todos os adversários no difícil e jogamos melhor ainda. 9 knockouts, 4 assistências, 5 melhor sequência e 3 recuperações. Respeita a minha história. Então, tá aí Rocket Arena. O jogo tá sendo lançado hoje. Então, entra aí no link aí embaixo, pra quem quiser jogar. Eu vou continuar jogando, mas eu vou criar minha própria conta, porque eu não vou ficar upando... Cês viram que eu sou muito bom. Eu não vou ficar upando a conta do Bruno, não. Eu vou criar minha própria conta agora, tá bom? Vejo vocês lá dentro do jogo, galera. Um beijo grande. Se inscreve, deixa o like e vai assistir outro vídeo. Valeu, tchau! 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 Tchau!